E a Arassatuba também vai ter debate entre candidatos a prefeito aqui na tela do SBT Interior. Hoje à tarde as regras foram definidas em uma reunião com candidatos e representantes dos partidos. Na reunião com os representantes dos três candidatos ficou decidido que o debate será realizado no dia 27 de setembro. Também foi feito o sorteio para a ordem das entrevistas ao vivo, que serão realizadas entre os dias 24 a 26 de agosto na primeira edição do SBT Interior. O objetivo é que os eleitores conheçam as propostas dos candidatos.